A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse, um profeta, só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé Querido irmão, querido irmão, hoje é festa de São José Operário Hoje é o dia do trabalho Jesus quis viver num ambiente de trabalho Ele mesmo aprendeu de José, seu pai A função, a tarefa de carpinteiro José, São José Operário Que sustentou a família Sustentou Maria, sustentou Jesus Ainda que não fosse pai no sentido físico de Jesus Ele teve esta função A grande responsabilidade Mas olhamos hoje para a figura de São José Descobrindo a importância do nosso trabalho O trabalho que é uma extensão do coração humano, da alma humana Mostra que nós nos tornamos colaboradores Da obra criadora de Deus Nossa saudação hoje a todos os trabalhadores Nossas orações para que emitemos São José E os nossos pedidos a Deus Afim de que ninguém fique sem emprego, sem trabalho Mas todos possam, como a Escritura Prever, ganhar o pão com o suor do próprio rosto É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto